Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, o seu canal preferido, o seu canal mais familiar do YouTube, de caminhonetes mais familiar e o canal de caminhonetes que os inscritos mais participam no YouTube, mais interagem conosco, moçada. E como vocês já perceberam, quem está ali de cenário, quem está ali de papel de parede, ela mesmo, a garbossa! Então, garbossa... Moçada, sabe o que eu percebi? Que a garbossa, o vídeo da garbossa, moçada, quem é novo do canal, a gente fez uma restauração na minha caminhonete. Começou com uma revisão brutal, seria uma revisão de 300 mil quilômetros, aí a partir dali a gente foi desmontando, descobrindo alguns defeitos na lataria e a gente resolveu dar um banho de tinta nela. Deu banho de tinta nela, fez um suporte do chassi, nessa solda do chassi, pintamos os chassis e se você quer acompanhar toda essa aventura, clica nessa playlist aqui, tem mais de 20 vídeos com todos os serviços da garbossa, desmontagem do motor, revisão do câmbio, revisão do diferencial, troca dos cabos de velocímetro e ferro de mão, revisão do câmbio, se eu já falei falar novamente, apresentação do cardan dianteiro, enfim, todas as informações que você precisa para essa Hilux, a famosa que a gente chama aqui no nosso canal, o modelo garboso, que é de 92 a 2001, modelo garboso, de 2001 a 2004 é semi-garboso, que é essa aqui, essa 3.0 aspirada, é a semi-garbosa, com essa frente aqui, é a semi-garbosa, e a garbosa, é a minha camionete, garbosa só tem uma, muito bem moçada, o que foi que eu percebi? Eu percebi que não tinha vídeo de sabadão da garbosa, exato, eu falei gente, a série da garbosa, que ia ao ar sempre aos domingos ou às quartas-feiras, não tem o vídeo de sabadão, já pensou? O vídeo mais esperado da semana, que é o de sabadão, por que é o mais esperado? Porque é o vídeo dos inscritos, é o vídeo dos inscritos, se de segunda a sexta temos o vídeo de âmbito geral, os vídeos para todo mundo, o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos, primeiro que é um vídeo de uma hora, e para uma pessoa ver um vídeo do YouTube de uma hora, tem que ser inscrito, tem que ser agarrado na orelha, e tem que ser fã do canal, segundo, que é o vídeo que a gente responde as perguntas, as melhores perguntas da semana, e aquelas que tem um tema de interesse, que eu vou lendo as perguntas, moçada, tento ler todas, claro que a gente não consegue ler todas as perguntas, mas a grande maioria, aí tem pergunta do Zeba, tem pergunta, tem tiração, moçada, tem cada coisa aí, eu resolvi não dar mais moral para o Zeba não, deixa o Zeba falar, senão eu não fico dando moral para ele, ele fica chafurdando aí pelo canal. Aí o que acontece, moçada? Eu vou lendo as perguntas, escolho as melhores, e respondo-as no sábado, 20 perguntas, um número razoável de perguntas, um número equilibrado, para não ouvir também, se não for mais de 15, passa de uma hora, como eu falei para vocês, o vídeo de sabadão é de uma hora, então o vídeo de sabadão é o vídeo dos inscritos, aonde vocês participam através das perguntas, tem o vídeo mais divertido da semana, o Mando de Assim, tem tudo que vocês gostam, beleza? Vídeo de vocês, vocês me mandam vídeo na semana, eu coloco no vídeo de sabadão, foto de vocês, dos carros, enfim, é o vídeo dos inscritos, o vídeo de sabadão, e eu falei, poxa, o vídeo de sabadão, é o mais esperado dos inscritos, mas a série da Garbosa, que é a mais amada dos inscritos, e não tem o vídeo de sabadão, da Garbosa, vamos resolver isso hoje, moçada, com a montagem final, da Garbosa, e a pintura pronta, beleza? Moçada, não é por nada não, hein? mas a pintura da Garbosa ficou sensacional, moçada, sensacional, olha aí, vou mostrar para vocês, agora está polida, agora está polida a Garbosa, olha que beleza, foi pintado, invernizado, vocês estão, não sei se vocês vão conseguir ver, moçada, na tela, no vídeo, olha aí, dá uma olhada, moçada, olha que beleza, moçada, moçada, é um muso esse barulho, quem quer apostar comigo, é um muso, é um muso, mas olha aí, olha moçada, o carpete, lavadinho, montadinho, olha aí moçada, montadinho não, já está no lugar, já apresentei a Garbosa para vocês, olha o câmbio, no lugar, o carpete, a parte interna da Garbosa, moçada, vamos, olha aí moçada, que beleza, olha a pintura, moçada, como é que ficou, vocês estão conseguindo ver no vídeo, como ficou a pintura, olha que beleza moçada, aí moçada, aqui na traseira, aqui a gente vai, eu encomendei um emblema Toyota, a gente vai colocar na traseira, dela, olha aí moçada, do BDA, beleza, beleza né moçada, beleza, olha aí, então está aqui moçada, o carpete, 100%, moçada, e o motor está pronto, já está funcionando, sabe o que eu vou fazer, daqui a pouco, a gente vai escutar a melodia moçada, daqui a pouco a gente escuta a melodia, deixa eu mostrar para vocês a frente, moçada, olha como é que essa frente ficou top, essa frente preta, com esse, com radiador de alumínio, está vindo com a claridade de lá, mais uma frente preta aí moçada, sensacional né, sensacional, olha a parte de baixo, daqui a pouco a gente vai abrir o capuz, escutar essa melodia moçada, então é isso aí, vamos unir, as duas, as duas séries mais amadas do BDA, o vídeo de sabadão, se é um vídeo de sabadão, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão, e a série Garbosa 300 MKM, vai ficar top esse vídeo hein, vai ficar top, top moçada, bicada no like, olha aí moçada, vídeo de sabadão tem que ser surtidão, olha o que chegou hoje na oficina, a irmã da Garbosa, olha aí ó, mais uma raio luguinha branquinha moçada, olha como é que fica legal, ela sem aquelas, sem as borrachas, olha o dono lá olhando a Garbosa, na verdadeira, olha, aquela borracha, aquela, o friso na porta ali, como eu falei para vocês, que eu vou deixar sem, moçada, quando a Garbosa estiver pronta, vocês vão acompanhar o review, que eu vou fazer dela, e aí vocês vão ver, como vai ficar o estance visual da Garbosa, e vocês vão falar, então ficou nota 10, beleza, olha aí, Miguel, ela está dando uma olhada ali, naquela Garbosa ali, está vendo a cabecinha lá, atrás, olha lá, olha lá, quem está lá no cantinho, olha só, olha lá, olhando, olha lá, e aí Miguel, vídeo de sabadão com a Garbosa, moçada, fiquei pensando, poxa vida, a Garbosa não vai fazer nenhum vídeo de sabadão, mas beleza, aqui ó moçada, chegamos aqui no, no farol, moçada, eu consegui, deixa eu falar no New Old Stock, deixa eu desligar o farol, para ver se fica melhor, peça nós, peça nós é New Old Stock em inglês, ou seja, peça nova de estoque antigo, acho melhor ficar desligado, muito bem, vai ficar desligado, CBS, estão vendo aí ó, CBS, pois então moçada, consegui, os, os, consegui os faróis originais da Garbosa, novos de estoque antigo, no anúncio do Mercado Livre, estava procurando farol, tal, tal, achei esses dois aí, mas comprei na hora moçada, originalzinho, CBS, falei, mas agora, aí ó, Flash Negra está montando, dois farol novo, na frente aqui, foi feita a carga de gás hoje, no ar-condicionado, mas justamente na carga de gás, moçada, estava lá no centro da cidade, fazendo as obrigações, obrigações empresariais, e não, não deu para mostrar a carga de gás, olha aqui ó, as alavancas montadas, olha o talento do Flash Negra, e na coifa das alavancas, olha aí, olha os parafusos moçada, tudo novinho, limpinho, estão vendo, carpete foi limpo, os bancos dianteiros moçada, eu mandei lá para a tapeçaria, do nosso amigo Vantuir, para que moçada, para trocar, para ele, dar uma firmada nos bancos, dar uma melhorada no estofamento, enfim, então hoje de manhã, a gente colocou a carga de gás, carga de gás, certinho, beleza, está com, 300 mil e 700 quilômetros, beleza, vamos fazer o seguinte, como que está com a luz do T-Belt acesa, depois vamos fazer uma luz, como apagar a luz, fazer um vídeo, como apagar a luz do T-Belt, no modelo Garboso, só que com a luz acesa, combinado? então moçada, o vídeo de sabadão, com a Garbosa, para ver, depois de terminar, vamos fazer o vídeo, da melodia hoje, vamos mostrar para o pessoal, a melodia hoje, é o motor da Garbosa funcionando, moçada, hoje vai ser o grande dia, daqui a pouco, vamos dar partida no motor, certo, vocês vão escutar, a melodia do motor da Garbosa, combinado? claro, não vai terminar a montagem hoje, moçada, não vai, certo, será que você consegue montar a frente hoje, Alex? Hoje não, daqui para amanhã? É assim, moçada, se vocês verem o flash neg, o serviço que ele fez na grade nova, rapaz, ficou zero a grade dianteira, a grade ali, deixa, assim que ele montar essa frente aqui, vocês vão ver que sensacional, vamos dar aqui para amanhã, que hoje é quarta-feira, eu tenho que gravar o vídeo de sabadão, amanhã que é quinta, então, eu preciso gravar antes, essa parte da montagem do motor, claro, não vou terminar tudo hoje, mas vai ser um vídeo de sabadão, com essa, reta final da montagem da Garbosa, beleza? É isso aí, olha lá, moçada, dois faróis, novos, como falei para vocês, nossa, o famoso, farol nosso, New World Stock, CBE, o outro também, moçada, CBE, aí ó, bem no meio da tela, CBE, farol novo de estoque antigo, aí moçada, quando você estiver na internet, pesquisando peças para as suas caminhonetes, mais antiga, aparecer um anúncio como esse, não pensa duas vezes não, já compra, já e, e sem medo de ser feliz, eu sou assim, na hora de fazer, tem que fazer logo, beleza? Olha como é que ficou top essa frente, esse para-choque, esse radiador de alumínio, essa frente preta, essa frente preta, ficou top, né moçada? Falando em frente preta, eu disse para vocês, já que essa frente preta aqui, eu me inspirei nos dojos nacionais, que tem essa frente preta, certo? Então amanhã, de manhã, não perca, o vídeo do meu dojão, quando eu tinha um dojão, era um vídeo de oito anos atrás, eu nem sonhava em ter canal, um vídeo que eu fiz para mandar, lá para o Flat Out, aquele site, Flat Out, que eu tinha, meu carro estava lá, no Project Car, certo? Muito bem, amanhã de manhã, horário tradicional, nove horas de Brasília, o vídeo, um vídeo domingão, com o meu dojão, beleza moçada? É isso aí, é isso aí. Se inscreva. Se inscreva. A garbosa no vídeo de sabadão. Moçada, dá uma olhada. Deixa eu ligar o flash. Aí, vai sem flash. Vamos fazer um teste sem flash. Moçada, olha a garbosa. Olha essa frente. Olha o serviço que o flash nag fez na frente. Vocês sabem quem tá fazendo barulho, né? Olha lá. Olha lá. Ô, muso! Ô, muso! Fídeo, muso! Olha lá, moçada. Quem tá fazendo barulho? Olha lá. Retomando o raciocínio. Moçada, dá uma olhada no que o flash nag fez nessa grade dianteira. Acho que eu mudei de ideia, hein? Vou deixar a grade original, moçada. Olha essa grade dianteira. Olha a saia. Então, vou ligar o farol. Deixa eu ver aqui como é que fica. Não, vai sem farol mesmo. Olha aí, moçada. A grade dianteira. 100%, hein, moçada? Opa! Atrapalha, não? Não, nada não. O cliente nunca atrapalha, não. Olha ali, moçada. A grade. Não, não vou falar nada. Não vou falar nada. Vou deixar vocês contemplando essa grade. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou com a cara de frente pra lá. Isso. Pra gente contemplar a grade. Depois de pronta. Porque aí nós pegamos a luminosidade só do sol. Beleza? Vamos falar de outras coisas. Olha ele aí. O motor, moçada. Que beleza, hein? Que beleza, moçada. Montado. É isso que eu vou fazer, moçada. Vamos encerrar esse vídeo com a melodia, certo? Só que a melodia... Vou colocar de frente pra rua. Pra gente pegar a luminosidade do sol. Pra vocês verem cada detalhe dessa grade. Com esse radiador de alumínio atrás. Vocês vão ver como ficou top ganho de serviço, moçada. Por dentro, acho que não teve nenhuma evolução. Vamos dar uma olhada aqui. Não. Flash Neg se concentrou ali na... Na frente mesmo, moçada. Se concentrou aqui na frente. Beleza? Assim que ele acabar de acertar tudo ali, a gente mostra pra vocês como é que ficou. No ângulo melhor pra pegar a luz natural. Combinado, moçada? Show, né? Show, show, show. Moçada, e já que hoje é o vídeo de sabadão, já pensou? A garbosa não tinha o vídeo de sábado da garbosa. Não pode, né? Vamos arrumar isso aí antes de terminar essa saga. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Senhoras e senhores, preparem-se. Eu vos apresento a garbosa. Garbosa, preparem-se para esse momento transcendental da... Esse momento transcendental da reparação automotiva 4x4 mundial. Com vocês, a frente da garbosa montada. Só a frente. A garbosa não tá montada ainda. Mas vamos fazer todo esse emperequetamento aqui. Vamos, então vamos. Prepare-se. Rufem os tambores. Olha aí a garbosa. Tão garbosa. Moçada, veja o resultado final aí. Como eu falei para vocês. Colocamos de frente para a porta. Para pegar essa luz do sol. Essa luz do ambiente. Que vai bem melhor. Olha como ficou top, moçada. Esse chassi, essa suspensão. Esse radiador de alumínio. Essa saia lateral. Essa saia inferior, aliás. Que originalmente é um tom de cinza, né? Mas na garbosa isso é tudo preto, moçada. Ficou show de bola, moçada. Moçada, não é porque a gente fez não. Mas ficou sensacional, moçada. Sensacional. A frente está pronta. Funcionando essa parte elétrica. Falta os estribos. Falta pintar as rodas. Falta montar o interior ainda. O interior só mexemos no capete. Aqui a parte de... Essa parte da frente tudo pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de uma mão amiga aqui. Menino chinês. Preciso de você, menino chinês. Eu preciso de um... Faz a chupeta aqui. Moçada, como vocês sabem, a garbosa está há cinco meses desmontada, parada. A bateria riou de uma forma que já demos carga e não segurou. E a bateria é nova. Vamos dar uma chupeta aqui agora e já... E já retornamos. Um momento, para a gente escutar a melodia. Beleza? Vamos lá então. Muito bem, moçada. Como vocês sabem, para fazer a partida auxiliar, famosa chupeta, positivo com positivo, negativo com negativo. Certo? Muito bem. Vocês viram o menino chinês ligando aí a nossa bateria auxiliar. Aí, moçada, como eu estava explicando, essa bateria da garbosa é semi-nova. Eu coloquei ela nova poucos dias antes de desmontar para consertar. Olha a marca aí. Já riou. Já riou. A gente já deu carga lenta e não pegou. Depois desse período que ela ficou parada aí, a bateria riou. Agora eu vou ter que pegar uma LA mesmo. Beleza, moçada? Muito bem. Moçada, depois de todos esses dias, mais de 18 vídeos da série Garbosa 300 MKM, vamos ouvir a melodia, moçada. Como ficou o motor. Moçada, preparem seus ouvidos, se acomodem na cadeira, que vamos ouvir o motor da Garbosa. Flash Neg. Peguei. Peguei. Obrigado. 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 É muita melodia. É muita melodia, né, moçada? É muita melodia. Aí, moçada. Estamos terminando, tá vendo? Ó, a luz do Tebel está acesa. Vou fazer um vídeo como apagar essa luz, beleza? Em breve, em breve. Aí, faz o... Vamos fazer. Beleza, moçada? Show de bola, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Weisbele, tua luz do Tebel está aces, né? Isso. Perdão. Então, vamos fazer. E aí, atendeu as expectativas? Gostou? Gostou da melodia do Motor da Garbosa? Como é que ficou? Show! Volta lá no começo, escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo, beleza? Viu lá no escapamento a sinfonia que saiu lá? Nem uma fumacinha, moçada, tudo 100%. Show de bola, né? Show de bola. Muito bem, moçada. E ao som da sinfonia do Motor da Garbosa, vamos começar agora mais um Perguntas e Respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Moçada, o grande dia chegou. Vocês viram aí a melodia da Garbosa? Você viu como ficou sensacional. 100%, né, moçada? Fala sério, moçada. Atendeu as suas expectativas? Atendeu as suas expectativas? Gostaram do serviço? Do resultado? Como vocês viram, a Garbosa não está pronta, moçada. Iniciou-se a montagem final. A frente pronta, o motor está funcionando, já está andando. Vocês viram até essa semana, né? Ela se movimentando por aí. Não se esqueçam, o BDA tem vídeos. Eu vou gravando vídeo, eu vou guardando e fazendo todo dia um vídeo. Então, semana que vem, ou no nosso vídeo, vai ter vídeo dela com sem as portas ainda, entendeu? Aí você não vai me perguntar, né? Então, tirou a porta de novo? Não, não é isso. É que vídeo foi gravado com ela aqui sem a porta. E vídeo a gente vai soltando durante a semana, durante os dias dos meses, beleza? Que é a forma que eu tenho para administrar o canal, moçada. Eu vou gravando vídeo ou deixando o material pronto. Aí toda noite, eu estou editando vídeo para o dia seguinte. Hoje é quinta e a gente divide amanhã. E assim sucessivamente, beleza? Muito bem. Vamos começar essa sessão de perguntas e respostas. Não só perguntas e respostas. Não só perguntas, meu querido Netão. Na verdade, como eu disse no começo do vídeo, esse é o momento dos inscritos do BDA. Esse é o vídeo que vocês participam. Eu diria que é feito por vocês. É com pergunta, com opinião, com questionamento, com... Não discordando de mim, moçada. Eu não sou dono da verdade, beleza? Discordando de mim e tudo mais. E vamos começar, moçada. Vamos começar, olha, no topo. Com a Taina Reis, moçada. Ela falou assim, ela ficou maravilhosa. Meu pai, dono dela, adorou. Ou seja, a Taina é filha do dono da caminhonete preta. A S10, que a gente fez na montagem do motor. Vídeo do domingo passado. Se você não assistiu esse vídeo, clique aqui. E assista esse vídeo, porque... Não é porque eu fiz, não, moçada. Mas o vídeo ficou sensacional, viu? Ficou sensacional. Eu falei para ela assim, muito obrigado, Taina. Ela respondeu, eu que agradeço. O cuidado, carinho e atenção que tiveram ao realizar o serviço. Muito obrigado, Taina. Tamo junto. Muito obrigado pela preferência. Seu pai aí. A gente montou protocolar. Gostaram, moçada? A filha do proprietário da S10 preta, beleza? É isso aí, moçada. Show, né? Show. Alexandre Barros, garrado na orelha. Só dando bicada no like. Vou comprar uma Hilux. Irei até Sinop fazer aquele serviço top grande. Grande abraço. Alexandre Barros, Guaratuba, Paraná. Alexandre, vocês perceberam, né, moçada? Estou com o meu chapéu que o Jadilson Chaves me deu. Ele veio do Rio de Janeiro aqui visitar. Então, moçada, o Jadilson Chaves veio. O Cicceu veio. O José mandou a caminhonete. Esse negócio de falar que é longe aí. Olha aí. Questão é vontade, hein? Dá pra vir, dá pra vir. Alexandre, venha, cara. Você vai ser muito bem-vindo. Vai ter recepção padrão águia. Vai tomar aquele café melhor da cidade. E tamo junto. Antônio Ferreira. Netão, na última live, observando os comentários, percebi que várias pessoas tiveram problemas pra fazer o Superchat. Inclusive, para os enrolados com a tecnologia, que tal, além do Pix, tu deixar nas lives a conta para depositar também? Antônio Ferreira, obrigado, moçada. Antônio Ferreira. Já até comprou um adesivo. Pega os dois adesivos lá pra mim, lá. O vermelho e o cinza. E aí, moçada, chegou o adesivo cinza que o Arnaldo mandou pra gente, moçada. O Arnaldo mandou pra ajudar o canal. Ele mandou um bolinho. Você mandou uma resma de adesivo, eu diria. Aí, o que eu quero dizer com isso? Quem quiser, quem quiser comprar adesivo. Daqui a pouco nós chegamos na pergunta do Antônio Ferreira. Quem quer comprar adesivo, manda o Pix pra mim. O Pix é esse que tá na tela aí. É o Pix, é a chave Pix da minha conta. E é o meu celular também, beleza? Antônio Ferreira. Eu tenho alguns vídeos que eu deixei até o número da conta. O problema, Antônio, é que eu fiquei pensando o seguinte, cara. Fiquei pensando o seguinte. Como a gente sabe que a internet tem de tudo, e se tiver alguma pessoa mal intencionada, ele já tem que passar o número do CPF e tudo. O Pix é melhor pra todo mundo. Ninguém fica sabendo de ninguém, beleza? Mas se alguém quiser ajudar, quiser transferir, me liga que eu mando, beleza, moçada? E aqui, moçada, ó. O nosso, o adesivo do canal. Agora tem o cinza e o vermelho agora. Olha que beleza. Sensacional, né? Ficou bom o cinza? Muito bom. Aí, ó. Beleza, tá vendo, moçada? O cinza e o vermelho. Olha que beleza. Ficou bom, né? Ficou bom os dois adesivos. Pois é, moçada. Se você comprar os dois adesivos, fala o seguinte. Eu te mando os dois adesivos por 60 reais. 60, vai os dois adesivos, beleza? Quem quiser, eu mando os dois por 60. Combinado? Faz o Pix. Esse número que eu te falei, 669-9995-0943. Aí, moçada, é como eu falei. O Antônio Feira, o Superchat, tem que botar o número do cartão de crédito. Às vezes você desconfia, né? Mas é segurança, é pelo YouTube, não tem problema. O grande, o grande, a grande impensil da situação é que o YouTube fica com 30%. Um Pix ou um depósito, 100% para o canal, gente. Eu vou reverter tudo para o canal. Como eu disse até na live. Eu falei assim, naquela live que eu perguntei, como é que vocês conheceram o canal? Moçada, se vocês quiserem, eu posso fazer projeto para vocês aqui. Eu posso, tipo, como vocês falaram. Então, testa produto. Falando em teste de produto, sabe que produto que eu comprei? Está chegando aí? Aquele venda trinca de para-brisa. Sabe aquele selador de para-brisa? Pois é. O para-brisa do garboso quebrou, na hora da rádio patroa, da minha rádio patroa. E eu vou fazer o seguinte. Eu comprei o produto e vou fazer um vídeo de teste de produto, beleza? Aí, moçada, se vocês querem esses testes de produtos, querem um projeto de VDA, algo do tipo. Vamos ajudar o canal. E eu vou, como eu falei, moçada. Quanto que vocês já economizaram aqui com a dica do VDA? Quanto? Quanto que vocês economizaram aquele lucro, entre aspas, virtual de não cair na mão do Zeba? Ou o Zeba tentar engrupir e você já saber como é que funciona, entendeu? Ou falar para o Zeba, assiste esse vídeo aí e faz igual. Imagina, moçada. Tem tudo isso aí. Aquele lucro virtual que você vai... Você não tem ele financeiro. Você não sente ele no bolso. Você vai sentir ele porque você não vai perder, entendeu? Você vai... Como é que eu faço? Você vai ganhar não perdendo dinheiro na mão do Zeba, entendeu? Então, quem quiser ajudar o canal, eu acho que não me dá conta. Se alguém me ligar, eu... Eu vi que a pessoa está bem intencionada, eu mando, não me dá conta e tranquilo. Beleza? O meu banco é Banco do Brasil, tá, moçada? Se alguém tiver Banco do Brasil, ajuda bastante. Beleza? Valeu, Antônio Ferreira. Ele já comprou o adesivo, já mandei, já depostou tudo certinho, beleza? Sérgio Ferreira. Bom dia. Tem um Railway 2002, 3.0 turbo, com 163.000 quilômetros. Tem um notado uma perda de força quando passa da primeira para a segunda marcha. Piso, mas não anda. O que pode ser? O veículo está super nova, com as manutenções em dias. Sérgio, como eu sempre digo para vocês, sem ver o carro, sem ver, é difícil. Mas com 163.000, e se está conservada, essa aqui de embreagem deve ser a original. Eu diria para você ver o kit de embreagem, ver como é que está a embreagem dela. Pode ser a embreagem gasta, beleza? Dá uma olhada aí e vê a parte da embreagem da caminhonete. Deve ser isso aí. Na troca de marcha, é só de primeira na segunda? Ou nas trocas de marcha, você pisa e ela faz assim, ó. E aí que vai. E não anda. É embreagem deslizando, tá bom? Ou, no pior dos impostos, você pode fazer uma limpeza de tanque, calibrar bico. Mas perceba se não é embreagem patinando, beleza? Sério. Damian Souza. Bom dia. Tem alguma diferença entre o MW e o DS10 para o da Nissan Frontier? Damian, até te respondi lá, né? Não. Eu falei assim, ó. Não, Viva. É o mesmo. A Viva muda tudo, né, mutado? Não, é o mesmo? Já muda tudo. O motor, moçada. O motor ou motor, cabeçote, troco, vira-me aqui, é o mesmo. Agora, as soluções dos periféricos do motor, ar-condicionado, filtro de ar, filtro de cabine, filtro de cabine não, filtro do ar, já falei, ar-condicionado, já bem já falei, tubulação do ar-condicionado, reservatório de água. Cada marca colocou a sua solução. Inclusive, no motor lá, a do Sixer ainda estava aqui, aí deu para mostrar para vocês a qualidade da Nissan, bem superior, eu diria, no quesito ar-condicionado ali, né, naquela tubulação de ar-condicionado. Mas o motor é o mesmo, o motor é o mesmo, o que muda são essas partes acessórias ali em volta do motor, enfim, combinado? Moçada, que como não podia deixar, no sabadão, ele mesmo. Quem? 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 Dimas Godoy, ou melhor, Indiana Dimas. Porque, quando eu estou com o meu chapéu, que o Jadilson Chaves me deu, vocês sabem, eu sou o Netão Jones. O Dimas falou assim, para o Juliano, lembra do sábado passado, mas sabe que a camisa do Juliano chegou, eu botei o vídeo do Juliano com a camisa, pois é, ele falou assim, parabéns aí, Juliano Rosa, lindo presente, Triton na veia, sempre. Aí o Juliano respondeu assim, obrigado, meu amigo, estamos devendo uma visita ao Netão e a galera do PLA. Verdade, hein? Juliano Rosa e o Dimas Godoy, vocês têm que dar um jeito de vir aqui, hein, se vira. Aí, continuando com o Dimas Godoy, ele falou assim, ó, depois da linda revisão, instalação de peças novas, não vai lavar por baixo? Moçada, na última live, agora, terça-feira passada, teve um rapaz lá, o Zé Frizinho, ele falou assim, que parou de seguir o canal, ele fez um drama, ele fez um, ó, parei de seguir o canal, vocês não passam leite de rosas das peças, vocês não passam protetor solar na lataria, vocês não lavam as mangueiras com sabonete esfoliante. Moçada, modéstia parte, sem falta modéstia, o protocolo águia vai além, na prestação de serviço, vai além. Aí o cara falou que a gente não lavam as mangueiras por baixo, meu Deus do céu, essa é a cidade do quadro do Paulo Amaral, gente, ele estava viajando com a família, estava vindo de Santa Catarina, indo para a Rondônia, ou de Rondônia de Santa Catarina, não sei o itinerário correto aqui, e ele passou aqui para fazer revisão. Você acha que eu vou fazer, vou fazer ele perder um dia de viagem para lavar a camionete? Não, moçada, se tem tempo a gente lava, beleza? E aí o Dimas está tirando onda, falando disso, escuta o Dimas, eu mandei o áudio para ele, que eu falei que o cara era agente filtrado dele, escuta o que eu mandei, eu mandei para o Dimas o áudio, escuta. Não, você viu o naipe do cara, falando que tem que lavar o carro que está com nojo, eu falei para ele, aí eu falei para ele ajudar o canal, eu falei, você não ajuda o canal? Eu falei assim, não, faz o seguinte, não ajuda não, só me manda o seu endereço aí que eu vou te mandar um adesivo de brinde, aí a galera botou na alma dele, aí eu toda hora que tinha uma hora falava de carro, eu falava dele, você é que mandou ele, Dimas, eu estou achando que ele é agente seu, Dimas, ele é agente especial seu, Dimas. Tirou uma foto minha, ali no vídeo, ali, tira, ficou boa essa posição aqui? Ficou. Então, tira. Tirou? Tirou. Top, né? Agora escuta o áudio com o Dimas, ele achou muito legal que era agente infiltrado, escutei o Dimas falando. Pois é, ele é agente infiltrado, é o James Bond. Eita. Beleza, né? Pois é, moçada. Fala a verdade, o cara reclamado por protocolo águia, eu vou te falar, viu? E para encerrar o momento, Dimas Godoy, ele falou assim, será que nós, os tritonzeiros, teremos o mesmo tratamento? Fica a dúvida. Aí o agente investigador, claro que não. Esse tratamento especial é só para quem tem ralho que você está no quarto. Aí o Dimas Godoy, que é lá para frente para o chão de bandeirantes, entrou no clima e fez um KKK. Dá uma moçada, protocolo águia para todo mundo. Triton, Hilux, SW4, S10, Pageiro, Fusca, Brasília, Corsair 1. O carro que a gente pegar para revisar é assim, falando em Corsair 1, dá uma olhada na foto do Corsair do Dimas aí, vai olhando essas fotos que ele mandou. Olha aí, Corsair 1, cor de abóbora, chique no último, mecânica P, com injeção eletrônica, ar-condicionado. Pô, Dimas, quer me vender esse Corsair aí, Dimas? Você não quer me dar esse Corsair, Dimas? Você não com vontade assim e falar, netão, que Dimas vai fazer até um guincho. Dimas, que eu não pego o Corsairzinho, põe em cima e traz um presente para mim já, me entrega aqui. O que você acha, Dimas? Quem não chora, não mama, né? E não se esqueça. Traz uma coxinha aí da planificadora real, beleza? Edu Locatelli, o bom vivã do canal. Garrado na orelha, a melhor automecânica 4x4 do Brasil. Tô aqui comendo estrogonofe, com palmito e tomando Coca-Cola. Garrafa de vidro. E prestigiando o netão Jones. Hilux, Hilux Star, Top Gun, MD Show Car. Edu Elidio Marília. E a vizinha fã-clube do Muzi, também tá aqui. O Edu Lucatelli falou que tem uma vizinha lá que é fã do Muzo. Qual que é o nome dela, Edu? Vou falar para o Muzo mandar um abraço para ela aí. Não, mas o Edu Muzo é ciumenta, moçada. Não, laga a mão disso. Deixa quieto. Eduardo Piancó. Netão. Tem um Railux 2010. A suspensão dianteira dela está com o lado motorista levemente mais baixo que o lado passageiro. Sendo que os amortecedores são novos. E coloquei justamente Caiaba por sua causa. Estou muito feliz com os amortecedores. Mas enfim. O que poderia ter ocasionado esse problema? Percebi que isso aconteceu após ter trocado o parafuso inferior da bandeja. Será que o motivo é esse? Abraço e continue com esse canal sensacional. Eduardo. O BDA é sensacional. Porque tem os inscritos mais sensacionais do mundo. Assim como você. Beleza, meu jovem? Eduardo. No canal aí procura. Tem um vídeo chamado Railux Corrigindo Altruro de Suspensão. Esse vídeo aqui. Certo? Toda Railux, moçada. Lá vem o Dimas. Vai tirar onda aí. Toda Railux. Algumas. Toda não. Pelo amor de Deus. Algumas Railux saíram com o lado motorista mais baixo. A Toyota mandou um calço. Um. Um prato de amortecedor. Contra medida. Que é um pouco mais alto. Ele. Aí o que acontece? Ele serve para tirar essa diferença de altura. Beleza? É só colocar isso aí. Eu acredito que não tem nada relacionado com esse parafuso inferior da bandeja. É o parafuso de escambagem. Você colocou o original. O parafuso. Coloca o original. Mas a altura. Você percebeu isso? Eu acho que você trocou o amortecedor. E você percebeu depois. Mas não foi o amortecedor a troca que é ocasionante essa diferença, tá? Tanto é que tem um vídeo no canal para a gente solucionar essa diferença de altura de Railux. Beleza? Então dá uma olhada lá e compra essa peça aí para colocar. Ou manda fazer um calcinho dos... Uns oito milímetros. Oito milímetros. Meio centímetro, assim. Seis, oito milímetros. E coloca. E manda colocar em cima do prato também. Corrige essa altura. Beleza? Reginaldo Guimarães. Essa aí não é igual a brasileira não. Parece que o intercooler dela é em cima do motor. Igual da geração anterior. Beleza. Eu botei um comercial de Railux 2016. Um salto lá da América do Sul, né? Até falado em espanhol. O comercial. E o capu da Railux, daquele comercial, tem aquela entrada do intercooler. Certo? Sabe por quê, moçada? Porque na América do Sul, a 2016 de antes, veio com o motor até 2015. Veio com aquele motor anterior. Exatamente. Veio com o motor anterior. Não sei se já modificou. Mas a primeira geração da 2016 de antes, veio com o motor anterior no Paraguai, no Chile, enfim, na América do Sul aqui. Claro, o Brasil está na América do Sul. Quando eu falo na América do Sul, eu quero dizer nos países de língua espanhol. Eu sei, eu tenho certeza que no Paraguai e na Bolívia, veio, essa 2016 continuou com o mesmo motor, nas 2015, no Paraguai, certo? Nos outros países eu não tenho toda essa certeza. Eu não acredito que sim. A do Brasil, que já veio que você botou o novo de 180 cavalos e agora 2021 com 204 cavalos. Beleza? Everton, Paraíba. Bom direção, beleza? Eu tenho uma S10 motor MWM, ela está com 300 micro-longos. Está na hora de fazer uma troca de bronzina, ela não baixa óleo. Everton, cara, manda... Primeiro, antes de mexer em troca de bronzina, manda leva uma retífia e manda medir a pressão do motor. Se a pressão do óleo do motor estiver boa, ok. Não precisa mexer em bronzina. Agora, se a pressão estiver baixa, ou estiver demorando muito a acender a luz do... Apagar, aliás, a luz do pressão do óleo, ou a luz do pressão do óleo estiver apagando, daí sim, tem que fazer a troca de bronzinamento. Mas aí você tem que trocar também a bomba de óleo, tá? Troca a bomba de óleo e a bronzina, de bronzinamento, beleza? Mas antes disso, mede a pressão primeiro. Senão você pode medir à toa, vê? O motor desse pode andar aí, 1 milhão, 500 mil, tranquilo. Fábio Rocha dos Santos. Boa noite, Netão. Comecei a assistir seu canal há poucos dias. Sou fã de seu canal. Já me inscrevi. Netão, eu estou querendo comprar uma Hilux 2009 a 2011. Diz o 3.0 ou uma S10 de 2013. A Diz também. Qual dos dois seriam melhor câmbio automático? A primeira caminhonete que eu vou comprar. Por isso, estou com essas dúvidas. Fábio, sem dúvida alguma, não piquei uma sardinha para a Toyota nem nada. Câmbio automático, o melhor é o da Toyota. Sempre foi. Isso é historicamente. Certo? Não é o de hoje. E câmbio automático é o verdadeiro câmbio automático. Porque aquele câmbio automático começou de torque, o verdadeirão. Liga a luz aí, Everton. Essa luz é só, luz em cá. É o verdadeirão, beleza, moçada? É o verdadeirão. Beleza, Fábio? Então, eu te aconselho a Hilux. Você vai ver. A Hilux 2009 vai ser o preço de um S10 de 2013. Se você estiver pesquisando, você vai ver isso aí. Essa é a vantagem da Hilux. Como eu já falei em outros vídeos. A Hilux, além de manter o preço, ela tem alto liquidez e você vende acima da tabela. Portanto, se você achar uma Hilux em boas condições, pode comprar, beleza? Guilherme Tornage. Mais um inscrito de longe. Londres, UK. Londres e United Kingdom. Esse UK, mostrado aqui no comentário dele, é United Kingdom. Ele falou assim, ótimo vídeo, parabéns. Você está em Londres conosco. Beleza, Guilherme. Olha, moçada. O BDA 4x4 está em Londres, na Inglaterra, moçada. United Kingdom, que é o UK, é Reino Unido, moçada. O Reino Unido é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. É isso, China? O Reino Unido? É? Cara dele. Eu queria ter uma câmera, moçada, para o BDA. Falando do China, moçada, eu lembrei. Olha aqui, ó. Promoção. Promoção ou não, moçada? Como o Arnaldo mandou para a gente, gente, desse adesivo cinza agora. Na compra de... Por R$ 60,00, você leva os dois adesivos, beleza? Pix do Netão aí. Olha na descrição do vídeo, vai ter o número do Pix aí. José Lima Filho. Boa noite, Atão. Qual o óleo correto da Railux 2016? A diesel. É o 1030 ou o 530? Obrigado. É o 530, José Lima. Falando em óleo, daqui a pouco eu comento mais. Tem uma Railux aqui, incrivelmente cinza. Vocês vão ver o vídeo dela no canal, em breve. Para a suspensão e cartilhação. O dono dela não usa o 530, porque senão baixa um litro a cada 5 mil quilômetros. Ele usa o 15W50 semisintético com militec. Aí aguenta 10 mil quilômetros. Você acredita nisso? Só que assim o regime dela, mostrar. Daquele regime assim, bem tranquilo, sabe? 180, 200, 180, 200. Limitou, ele para. Aquela é chipada, turbinada. Tem paraquedas para frear. Pensa na fermanente animal. Aí o que acontece? Ele tem que usar o 15W50 semisintético. No vídeo dela eu vou mostrar para vocês o óleo que ele comprou. Vou botar a concorrência, mas eu vou botar lá no vídeo. Em breve, a Raylux incrivelmente precisa. Beleza? Vídeo interessante. Compreendado a direção. E aí, José Lima. Na sua, 16 em diante, o original é o 530, beleza? A gente usa o turbogrado Repsol. Tranquilo? 530. Pode colocar tranquilo, que é o recomendado pela fábrica. De até 2015, até 2015, ou seja, 2005, 2015, é o 10W40. O 530 é de 2016 em diante. O 15W50 só vai na Raylux incrivelmente cinza. Não vai igual na sua. Não precisa. É o da Raylux incrivelmente cinza, beleza? Ele coloca com Militech e não abre mão. Militech, né, moçada? O fluido da discórdia. Leandrão Oliveira. Sensacional. Um dos vídeos mais tops que já vi. Parabéns a todos da Águia Automecânica 4x4. Vocês são uma picape carregada de rapadura. A outra é bom, hein? Esperando ansiosamente pelo 4D56 da L200. Vai ser no mesmo nível? Espero que sim. Beleza, Leandrão? Agora uma picape carregada de rapadura é bom, hein, meu amigo? Leandrão, cara, eu tô caprichando, eu tô tentando. Quando ele vai ser um vídeo de domingo, certo? Vai ser um vídeo de domingo. E aí vocês vão ver quando estiver pronto, acho que em breve. Esse amanhã não, com certeza não, porque ele nem terminou o serviço ainda. Vai ser, talvez, no próximo domingo. Sem ser o de amanhã, no próximo, beleza? Eu acredito que pode ser. Mas vocês sabem, na live eu falo, no vídeo de sabadão eu falo. Presta atenção aí. Combinado, moçada? O Machado! Olá, Leandrão! Segui o protocolo Águia. Comprei o filtro recomendado, ADS, marca ADS. Moçada, excelente vídeo. E eu mesmo fiz a substituição. Incrível a saturação do filtro antigo. Com um teste simples de assombro no filtro, é nítida a obstrução e perda de eficiência do mesmo. Comprei minha camionete há um ano. 193 mil quilômetros e o filtro é original. Obrigado pela dica. Aquele abraço. Aí eu falei pra ele, sensacional. Moçada, e o Machado falou que ele usa pra mim. Inclusive, ele mandou uma foto. O pessoal pediu pra ele, pra mim, abrir um filtro no meio, né? Mas na correria, moçada, a gente passa batido. Aí ele viu o pessoal pedindo. Ele abriu. Olha um filtro desse aberto. Como é que é? Tá vendo aí? Olha a foto que o Machado mandou. Contribuição do Machado, moçada. E ele falou no zap, falou assim, Netão, até na aceleração melhorou o desempenho da camionete. Por isso, moçada, coloca esse filtro. E por favor, não me pergunte se pode isolar esse filtro. Não pode isolar. Não pode. Entendeu? É muito barato pra isolar, gente. O benefício que ele traz pra ficar isolando. Jesus. Nélio Souza, parabéns pra todos vocês. Essa troca de óleo do câmbio que vocês fazem nas autorizadas, eles fazem desse jeito de vocês? Nélio Souza, cara, eu não sei te responder. Eu não sei. Por quê? Eu não trabalho lá, cara. Entendeu? Não tem como. Tem que perguntar, como é que troca lá na outra oficina? Eu não sei. Não faço ideia como outras oficinas trabalham. Eu não sei. O que eu sei é que todo mundo, inclusive, fala que na autorizada nem manda trocar o óleo. Se lá não manda trocar o óleo, com certeza não troca dessa maneira aí. Entendeu? Se nem troca. E quando trocam, falam que só troca só 5 litros, não tira filtro, não tira nada. É por isso que o câmbio estraga, tá, moçada? Se você ficar trocando óleo pelas metade aí, essa troca zeba aí que o pessoal tá fazendo, vai estragar o câmbio. Vai estragar. Porque aquela imagem dos imãs ali, que a gente tira, em vários vídeos eu já mostrei, inclusive esse da raiz da S10, você viu como é que tava vivo ali, a limalha? E eu fiquei mexendo, moçada. Que tava interessante ali, eu mexendo o zima e a limalha, mexe pra cá, mexe pra lá, mexe pra lá. Olha aí, beleza? Mas eu não sei, Nelly, eu não sei. Eu não conheço, inclusive, não conheço de oficina que faça assim. Já deve ter, porque os vídeos, o pessoal tá assistindo, entendeu? Estão copiando minhas ferramentas e tudo, eu vou ter que registrar minhas ferramentas, moçada, eu acho. Eita aí. Ricardo Bahia Trindade. Netão, tem uma Pitbull 2009, quase abrindo o bico. Sempre que se faz o motor, nem sei lá fazer bomba em turbina também, e no meu caso, que é eletrônica. Ô, Ricardo, você falou Pitbull, mas é S10 ou Hilux? Mas de qualquer maneira, moçada, de modo geral, pelo menos calibrar bico e bomba você tem que calibrar. A turbina você dá uma olhada, se tiver com fogo tem que trocar. Se a turbina tiver boa, não necessariamente tem que fazer. Ou a bomba e o bico é a mesma coisa. É prudente você calibrar os bicos e limpar a bomba, entendeu? Que é o caso, inclusive, do motor da U456, que em breve teremos no canal. Ou aqui em Sinop, eles fizeram a bomba, moçada. Aqui em Sinop tem um laboratório aí que tá mexendo com essa bomba semeletrônica. Vou ver se eles fazem da Hilux também. Não conheço o serviço dessas pessoas, moçada, não conheço. Você me manda a bomba aqui, não fica bom. Eu sei do meu serviço. Foi como a pergunta do Nélio Souza anterior aí. Como que fazem o serviço lá? Eu não sei, moçada. Eu não sei como faz o serviço. Então, o Ricardo Bahia, cara, é pro dente pelo menos calibrar. Já precisou se fazer um motor completinho aí e esse motor dá problema por causa de um bombe em bico? Porque eu já vi acontecer, moçada. Já vi acontecer. Inclusive, que é o pior, o bico foi calibrado, certo? O bico foi calibrado. Aconteceu aqui na oficina, não vamos longe. Pronto, não vamos longe. Tem até uma playlist no canal, essa playlist aqui, ó. Essa playlist, BO no motor da F750. O motor foi montado, levou no bombista. O bombista calibrou os bicos. Eu falei pro dono do carro, esse bico não recebe, não aceita calibrar. Tem que trocar. Não, ele deu garantia. Beleza. O carro do amigo que esse que não bateu o motor. Quando abriu, eu falei pra ele, pro dono assim, falei, ó, já vou cantar a perna aqui antes de tirar o cabeçote. Se a cabeça do pistão tiver porosa, é sinal de bico gotejando. Eu vou falar uma palavrão aqui. Não vai ser uma palavrão, é só uma palavra de baixo calão que não convém, porque o nosso canal é familiar, beleza? E aí, gotejando, e aí a cabeça fica porosa, fica porosa. Eu queria ter a perna antes de desmontar, dito e feito, quando a gente tirou o cabeçote, o cilindro, se não me engano, o 3, nesse caso, tava poroso. O bico, supostamente, ou, segundo o bombista, recuperado. Resumindo, perdeu o motor, depois de 1.500 quilômetros. Tem que fazer todo o motor novamente, aí eu exigi 4 bico novo. Aí colocou, o motor tá aí andando até hoje. Beleza, moçada? E pra encerrar, mas não pergunte ao mecânico Netão, nada melhor que a participação do nosso ilustríssimo Vieira, que também, ultimamente, tá com uns comentários sensacionais, quase que, eu diria, quase que, oração, o último comentário dele, do sábado passado, foi sensacional. Ele disse assim, show de bola, esse canal já entrou para a história de manutenções em 4x4. Que bom que você diga o seu tempo para nos ajudar a trazer nossas dúvidas. Peço a Deus que continue a abençoar você e toda a equipe Águia. Amém, Vieira? Brigadão. Tamo junto, moçada. Rapaz, já entramos para a história? Ô, Chico, já entramos para a história, meu filho. Já? Manda um alô aqui, vem aqui e fala. Aquele abraço. Olha o Chico aqui, moçada, menino. Brato pro Dima. Dima do Godói. Aí, moçada, o Dima do Godói é o patrimônio. O Dima do Godói é o patrimônio cultural do BDA. Aí, moçada, o Vieira, moçada. Sensacional, o Vieira. Entramos para a história, cara. Que coisinho. Eu estou esperando o dia, moçada. O dia que chegou. Quando chegar o dia, que uma fábrica de algum carro ou de alguma autopeça me chamar. Venha visitar a fábrica. Venha aqui com tudo pago. Avião. Primeira classe. Até o Chico Estrela. Venha aqui fazer um vídeo aqui na fábrica. Você vai mostrar esse dia quando chegar? Não tem que dar glória a Deus, né? Tem que ajoelhar no chão e que ele está glória a Deus. E eu falo para vocês, moçada. Tudo que está acontecendo aqui na minha vida não é eu, não. Você acha realmente que eu, esse gordinho aqui, tudo bem que eu... Eu tenho que ser simpático. Eu sou simpático. Fim bonitinho, filho da minha mãe, né? Tudo bem. Mas você acha que o Ciccio e a vinda da casa dele aqui de São Paulo, se não fosse Deus, o Paulo Amaral e todos os outros, moçada. A gente vai falando o nome, a gente esquece. Moçada, por favor, se eu não dizer o seu nome, não fica com mimimi, não. Achando que eu esqueci. No dia que eu for fazer, como eu disse aquela vez, quando eu for trocar o celular, que eu tiver um número exclusivo, eu vou fazer, vou escrever no papel a lista de todas as pessoas que terão meu número exclusivo, beleza? Então, o salve é Deus. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele, moçada. É Ele. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele entrega. Se Ele te prometeu, Ele te entrega. E Ele não fica devendo nada para ninguém. Se você prometeu, Ele vai te entregar e Ele não deve nada para ninguém, porque ninguém vai chegar diante dEle para se gloriar, certo? Lá em Efésios 2, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, diz assim, Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não vem pelas obras, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Pois as obras que tu fazes, Deus de antemão as preparou para que tu andastes nelas. Ou seja, até as boas obras que a gente faz, Deus já preparou lá no... Quando Ele escreveu o nosso destino, Ele já escreveu as boas obras, Ele já deixou pronto a gente praticar. Entendeu? Que a Bíblia fala que Ele escreve do fim para o começo. Ou seja, o nosso destino já está na mão de Deus. Claro, algumas cabeçadas na vida que você dá, você pode até dar uma desviada do caminho, né? Porque tem a vontade permissiva de Deus e a vontade positiva. A permissiva é aquela, meu filho, eu quero que você vá por esse caminho aqui. Mas se quer ir por ali, vai, quebra a cara e depois você volta. E a positiva é aquela, você vai aqui e acabou. Ele fala assim, Isaías também, operando eu, quem impedirá? Quando Deus determinou, meu amigo, acabou. É, como diz o Filipenses 2, 5 a 5 do... Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistido em forma de Deus, não julgou como usupração o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, gente. Amém. Então, quando Deus o termina, Ele exaltou o Filho dEle com um nome que é sobre todo o nome. Dentro do nome de Jesus, não tem que ver Ele que fica de pé. Eu já vi coisas, avançado. Eu já vi, como eu já falei para vocês um dia, né? Estudei teologia, sou batista e eu já vi coisas na minha vida espiritual que, se eu contar aqui, desvisto um pouco o canal. Mas, todo mundo é cristão do canal, acredito, né? Mas, enfim. Vieira, estamos juntos. Glória a Deus para a vida de cada um. Moçada, e desta maneira, deixa eu pensar se temos algum... Ahn... Como eu vou esquecendo? Amanhã de manhã, não perca o vídeo do dojão do Netão. Moçada, por favor. O vídeo é de 2013, tem oito anos. Se alguém perguntar cadê o dojão, já foi vendido. Eu vou esperar, alguém vai falar aqui. Não assiste. Vai estar na descrição do vídeo tudo. Vocês vão ver que tem outros funcionários aqui. Enfim, os elevadores eram diferentes. De qualquer maneira, o vídeo tem oito anos, beleza? Um dojão, 75, eu tinha. Charge RT V8, amarelo montego. Coisa linda, Moçada. Coisa linda. O... É do Palmeiras! Interrompemos nossa programação normal para avisar que amanhã de manhã, oito horas da manhã, nove horas da manhã de Brasília, mais um vídeo especial do BDA, o dojão do Netão. Não perca, um vídeo totalmente fora da nossa temática, da época que eu tinha um Dodge Charg 75 V8. Ainda terei um Dodge V8, Moçada. Eu ainda tenho o sonho de alguns carros que eu quero ter. Charge 75. Já tive, mas eu quero ter um rodando. Não terminei o projeto. Um Challenger 70. Um Skyline 97. E um Subaru Empresa 2011. Beleza, Moçada? Esses quatro carros que eu quero da minha garagem. Garage dos sonhos. Combinado? Então, amanhã de manhã, não perca um vídeo diferente do nosso canal, o dojão do Netão. E, à tarde, um clipe do carro. Beleza, Moçada? É isso aí. Gol! É do Palmeiras! E, Moçada, é o seguinte. Eu achei a minha pasta dele. Tem mais fotos dele. Se vocês quiserem, eu faço um clipe de fotos dele. Tem um clipe que vai à tarde. De manhã vai o vídeo e de tarde vai um clipe. Um videoclipe dele. Amanhã, viu, Moçada? Então, de manhã. De manhã. O... O vídeo, certo? Eu mostrando como é que faz a instalação do cubo lá no carro. E, à tarde, um videoclipe das fotos. Enfim, um videoclipe. Se vocês quiserem. Eu coloco um outro videoclipe. No domingo, na sexta-feira. Enfim, do carro. Se vocês quiserem, coloque aí. Coloque nos comentários aí. Queremos mais nós, Netão. Se vocês foram lá na aba comunidade. Vocês viram que hoje de manhã, estava a minha Hilux Flex lá. Vocês viram a minha Hilux 1515 Flex. Se vocês acharam dela. Vocês querem que eu coloque aí no canal, para vocês verem. O vídeo que eu mandei para um comprador dela. Vocês querem que eu mande para um vídeo para um comprador? Se vocês quiserem, eu coloco na terça-feira. Próxima terça-feira. Em vez de colocar um comercial, eu coloco esse vídeo. Eu apresentando a comunidade para um comprador. Vocês querem ver esse vídeo? Se for, vocês colocam aí. Netão, queremos um vídeo da Flex. Aí eu vou colocar de manhã, na terça-feira. Que é um vídeo de dois minutos e pouco. Ou seja, vai ser um pouco maior que um comercial. Certo? Porque é um dia da terça-feira. Que é o dia das nossas lives. Certo, moçada? A gente... Eu coloco durante o dia, eu coloco comerciais. Então, de manhã, eu coloco o vídeo da Flex. E a tarde, um comercial. Vou botar um comercial de S10. Vou ver se eu acho bem top para ele colocar. Beleza, moçada? Desta maneira, nós vamos encerrar. Moçada, fala nisso. Recebi uma carta do Kogo, do YouTube. Perguntando para mim, por que está fazendo muito criança nos vídeos, moçada? Você viu comigo? Eu estou aparecendo ultimamente bastante, né? Pois então. E tem as gemas e tudo. Moçada, eu acho que vou ter que diminuir a pressão das crianças. no começo dos vídeos, moçada. Porque o YouTube tem políticas rigorosas no quesito criança, entendeu? Para combater pelo filho e tudo. E aí, eu vou ter que dar uma... Vocês vão ver que alguns vídeos estão terminando sem a gêmea, moçada. Eu acho que vai terminar no dia de sábado. Estou pensando assim. O da semana vai ficar... Vou até ligar para o compadre e vou explicar isso para ele. Vou até falar isso para ele. Beleza? E aí... Eu vou pensar em alguma coisa. Vou dar uma diminuída. Por que, moçada? Porque se for vídeo infantil, com o tema para criança, aí o YouTube não indica o vídeo. Ele perde o poder de abrangência. Ele não aparece em resultado de pesquisa. Tem um monte de restrições. Se o vídeo for caracterizado ou categorizado como infantil, conteúdo infantil. Beleza? Então, eu vou ter que dar uma segurada antes disso aí. Pois é, moçada. Fazer o quê? É as políticas do YouTube. Ninguém... As pessoas... Muita gente não concorda. Mas de uma forma ou de outra, acho que dá até certo. Não sei. Mas, enfim. Beleza? Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. Seu canal... Não. Não é assim que se encerra, né, moçada? E assim, nós encerramos mais um pergunte ao mecânico, né, tão... Ah... Para nossa tristeza! Agora terminei certo, né? Agora ficou certo. Beleza, moçada? Amanhã, vídeo do dojão. E durante a semana, vai acompanhando aí. Já tô... Já tô reabastecendo o estoque de vídeos, moçada. Já vai ter bastante vídeo pra gente ir durante a semana. Mas, por enquanto, no vídeo que eu tô fazendo, ainda é um vídeo... Eu tô vendo vídeo de hoje pra para o amanhã. O vídeo de hoje pra para o amanhã. Tá assim. Beleza, moçada? Bom, dessa maneira, encerramos. Garbosa, vocês escutaram a melodia da Garbosa. Ficou show, né? E vamos então Agora Encerrar esse vídeo Espera lá Vê o pessoal falar comigo ali moçada Então eu vou lá, beleza Águia, não, espera lá Se é para encerrar um vídeo do BDA O seu canal classear Como é vídeo sabadão, vai ser um vídeo com as gêmeas Vai encerrar com as gêmeas moçada Vai a mensagem classeada das gêmeas Gente, eu tenho uma notícia Muito legal para vocês O canal aqui Eu tenho mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo, Laura Então não se esquece Dá o seu like, se inscreve Quando vai ficar com as notificações Aquele abraço Um beijo Um beijo Moçada, faça o que a gente nos falou Para fortalecer nossa amizade Se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilhe nas suas redes sociais Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau, tchau.